Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Municípios brasileiros com mais de 2 mil imóveis agora são obrigados a fazer um levantamento de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. A ideia é incentivar os gestores locais a intensificar as ações de combate e prevenção ao mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. No ano passado, quando foi feito o último levantamento, 2.284 municípios participaram, o que representa 62% das cidades com mais de 2 mil imóveis. Neste ano, o levantamento vai ser feito em outubro e em novembro. Os municípios que não fizerem o levantamento não vão receber a segunda parcela do piso variável de vigilância em saúde, um recurso extra repassado pelo Ministério da Saúde para ações de combate exclusivas ao mosquito. Para este ano, esse piso variável será de 152 milhões de reais e ele vai ser repassado em duas parcelas, Roberto. Foram aprovadas novas regras para o pagamento de juros do cartão de crédito. A novidade é para o chamado crédito rotativo e pode beneficiar os consumidores que não conseguem pagar a fatura total no vencimento do cartão. O cartão de crédito caiu no gosto do público. Eu uso. Sempre que eu posso, eu procuro pagar tudo com cartão de crédito, porque você também ganha pontos, né? Isso é uma vantagem adicional. E na hora que chega a conta, este aposentado sempre paga a fatura à vista. É porque realmente, se você deixar de pagar, os juros são exorbitantes e aí começa uma bola de neve que você não acaba nunca mais. Mas nem sempre é assim. Muita gente paga apenas o valor mínimo da fatura. E daí, sobre o valor restante, os juros são altos, muito altos. É o chamado crédito rotativo. Nesta modalidade, os juros, segundo o Banco Central, chegaram a 484,6% ao ano em dezembro do ano passado. As operadoras já oferecem o parcelamento da fatura ao cliente, mas os juros são cumulativos. E na prática, a dívida acaba sendo multiplicada muitas vezes. Foi para incentivar a redução dos juros cobrados que o governo baixou uma norma, que vale a partir de abril. Se o cliente não conseguir pagar o total da fatura num mês, a operadora só poderá cobrar os juros do rotativo por mais 30 dias. A partir daí, terá de negociar com o cliente o pagamento à vista do valor restante ou parcelar o saldo devedor. A regra também visa diminuir a inadimplência no país. Segundo o Banco Central, a falta de pagamento no cartão de crédito rotativo atingiu 59% entre empresas e 37% entre pessoas físicas no ano passado. Toda vez que você tem uma melhor previsibilidade, você tem uma mudança do perfil de risco das operações e a expectativa é sim que a inadimplência tenha uma queda e as próprias taxas de juros também passam a refletir essa nova situação. E as Forças Armadas iniciaram hoje uma varredura no presídio agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. Mais de 300 militares vasculham as instalações da penitenciária em busca de armas, munições, drogas, celulares e qualquer objeto que possa ser usado pelos detentos em rebeliões. O ministro Raul Jugman explicou o trabalho das Forças Armadas nos presídios. Assim determinou o senhor presidente da República, é que as Forças Armadas façam uma vistoria completa nesses presídios e penitenciárias. Sendo bem objetivo, nós cuidamos das instalações. Nós cuidamos de que paredes, túneis, teto, telhado, administração, tudo isso que é físico, digamos assim, ele seja objeto de uma varredura. Dois presos, quem cuida é a PM local, polícia local, são os agentes penitenciários. O ministro lembrou ainda que por meio do Plano Nacional de Segurança, o governo federal anunciou a liberação de recursos para os estados investirem nos presídios. Para o primeiro semestre de 2017, está prevista a liberação de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O ministro anunciou também que vai se encontrar com o colega de pasta da Colômbia para fechar acordos no combate ao tráfico de armas e de drogas. Eles estarão muito voltados para a questão das drogas, de armas, lembrando que a Colômbia vive hoje um processo de paz, que existem alguns dissidentes na Farc que não estão dispostos a entrar nesse processo de paz. E há um temor, justificado ou não, de que uma parte desse arsenal possa migrar para a nossa cidade. Só no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, o Beltrame, antes de sair, comentava conosco que eles estavam apreendendo uma média de 1,5 fuzil por dia. É evidente que se nós apreendemos 1,5 fuzil por dia, vocês podem avaliar que de fato o número real é maior. Então vamos tratar de drogas, vamos tratar de armas, vamos tratar de cooperação, sobretudo vamos tratar de inteligência. Esse é um nome que muitas vezes não está no nosso lésbico, no nosso vocabulário. Mas não se faz combate ao crime sem inteligência, sem saber onde é que estão os criminosos, a sua cadeia de comando, como é que eles atuam. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você, bom fim de semana e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto